A ponta que é a flecha tem sua direção A ponta que é a pressa tem sua direção A ponta que é a flecha tem sua direção A ponta que é a pressa tem sua direção Doida Girassol Girassol A ponta que é a flecha tem sua direção A ponta que é a flecha tem sua direção Doida Girassol Doida Tirassol Agri doce puder se fosse Agri doce puder se fosse Agri doce puder se fosse Se despenteia Se penteia Se refaz Mais uma vez Girassol 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 Cheetah Cheetah